O filho de Anaí é idêntico a ela e essas fotos são a prova. Confira agora! Eugênia Silva Olá, gênios e gênias! Hoje, completando um aninho de vida, Anaí tornou-se uma mãe mimada e amorosa ao mesmo tempo. A chegada de seu primeiro filho em sua vida e na vida de seu marido, Manuel Velasco, os fez um casal mais forte. Em cada oportunidade, o casal não para de postar fotos em conjuntos nas suas respectivas redes sociais. Manuel parece idêntico a sua mãe quando ela era criança. Nas fotos é refletida a semelhança de ambos. Dá só uma olhada! Eugênia Silva Então foi isso, pessoal! Me contem abaixo o que vocês acharam. Se inscrevam no canal para mais novidades. Contem com o seu joinha. Conheça o canal, fala gênia, um super beijo, tchau, tchau e até o próximo vídeo! Eugênia Silva Eugênia Silva Eugênia Silva Eugênia Silva Eugênia Silva